A TV evoluiu! E hoje você verá qual é a última novidade na área. Engraçado como tudo começou com uma TV com imagens em preto e branco. Depois, nos anos 60, chegou a TV em cores, passando então para o sinal analógico e mais tarde entra a TV a cabo. Finalmente a TV com receptor de satélites, cabo ou digital, com canais ilimitados e acessível a todos. Mas agora temos uma nova tecnologia em televisão que já é tendência entre os telespectadores. Pois além de ter canais ilimitados, é de fácil instalação e recebe atualizações automáticas constantemente. Nós chamamos essa tecnologia de IPTV. Mas afinal de contas, o que é IPTV? IPTV é a tecnologia de transmissão de sinais televisivos através da internet. Ele funciona usando serviços de transmissões por antena ou por cabo. O IPTV usa o protocolo de internet conhecido também como IP. Com isso, você poderá ter acesso a toda a gama de conteúdos em sua TV, como canais de TVs exclusivos e filmes on-demand com toda a segurança e praticidade. Sabendo que o IPTV é o futuro das transmissões, o IPTV veio não apenas para ser mais uma opção para seus clientes, mas para ser o aparelho ideal para que você possa ter uma nova experiência em assistir televisão. IPTV, viva essa nova experiência!